Olha só, esse vídeo aqui é daquele que vocês gostam, onde eu vou fazer o saque ao vivo em um dos aplicativos que eu já trouxe pra vocês aqui no canal E a gente vai tirar a prova real pra ver se o aplicativo realmente tá pagando ou não Então assiste até o final, porque hoje eu vou te mostrar a realidade pra ver se esses aplicativos realmente pagam ou não Então é muito importante que você assista o vídeo até o final, tá bom? Mas antes de fazer o saque ao vivo, eu quero te mostrar este outro jogo aqui que é lançamento E tá muito fácil de você conseguir sacar, usando pouco tempo do seu dia aí você já consegue fazer o primeiro saque nesse aplicativo aqui, ok? E lembrando que o link pra fazer o download desse primeiro aplicativo e do segundo tá aqui no comentário fixado Onde tá escrito baixa o PP1 e baixa o PP2, só que você não vai baixar agora, você vai baixar só quando acabar o vídeo Porque senão, se você for baixar agora, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar com dúvida, vai ficar perdido E não vai saber a maneira correta de usar e ganhar dinheiro com os aplicativos de hoje, tá bom? Então quando acabar o vídeo, você faz o download Agora a única coisa que eu quero de você é a sua atenção, total atenção em mim e o seu like Deixa o likezão nesse vídeo aqui, fortalece a gente aí Tô sempre procurando os melhores aplicativos, sites, plataformas Pra vocês conseguirem ganhar dinheiro apenas usando o celular Então deixa aquele likezão bolado pra nós Se inscreve no canal se você é novo, se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos Vê se o sininho tá ativado aí, ó Clica no sininho, vê se tá com todas as notificações ativadas Porque sempre que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai te mandar notificação Vai aparecer a relação, o Diego Alves postou um vídeo novo Aí você vai lá, assiste e vê qual o aplicativo do momento pra você fazer uma grana, beleza? Vamos lá então, turma, como é que funciona esse aplicativo? Simples demais Muitos de vocês já conhecem Aqui você tem que colocar três figuras iguais ali embaixo E aí você vai mesclando, ó Na hora que você terminar aqui, passar o nível Você vai ganhar um ponto, que é esse aqui em cima Que equivale a dinheiro, que você pode trocar depois Enquanto eu tô jogando aqui, eu quero te falar o seguinte Eu criei um novo canal aqui no YouTube Pra poder postar vídeo jogando junto com vocês O link do vídeo tá aqui no comentário fixado Tá na descrição Vai lá, assiste o vídeo, se inscreve nesse novo canal E acompanha o conteúdo por lá também Que tá maravilhoso, beleza? Tô aqui, ó Já conseguimos fazer a primeira pontuação A gente pode assistir um anúncio Pra ganhar de um até três mil pontos A gente tá com mil e trezentos pontos Vamos ver quantos pontinhos a gente vai ganhar aqui Assistindo este anúncio Ó, o anúncio falhou Não sei porquê Não sei se é minha internet Mas vamos continuar aqui Vamos lá Ó, finalizei o nível Vai pedir pra assistir mais um anúncio aqui Vamos ver se agora vai funcionar Falhou de novo o anúncio, pessoal Não sei se é minha internet ou seu aplicativo Tá atualizando aí, tá? Mas quando aparecer o botão de assistir anúncio Vocês assistam o anúncio aí E pra sacar ali em cima Só que aqui, ó Tem outras opções, ó Tem esse baú do tesouro aqui Parabéns por ganhar mil e seiscentos ouros Pode retirar quando atingir dois mil, ok? Ó, somou lá pra gente Tem aqui o check-in diário, né? É o check-in diário isso aqui? Acho que é, né? Você ganha extra aqui E tem aqui esse negocinho aqui, ó Que é o rank, né? Da galera que tá no aplicativo aqui Não sei se ganha alguma coisa Beleza? O rank atualizado a cada dez minutos O prazo é de vinte e três horas Ok Esse aplicativo aqui Deixa eu ver se ele tem um sistema de indique e ganhe Não sei se tem um sistema de indique e ganhe Mas ele tem o botão ali em cima pra compartilhar Quem quiser compartilhar, né? Convidar os amigos aí Não sei se ganha alguma coisa E pra sacar, então A gente clica aqui, ó No mil e seiscentos Saque mínimo, pessoal Dez centavos Na Pagbank, ok? Pra sacar, você precisa de apenas dois mil pontos Então a gente já tem mil e seiscentos Só mais alguns pontinhos aqui A gente já consegue fazer o primeiro saque Eu falei que era rápido, né? Depois você pode sacar vinte centavos Um real E até dois reais Beleza? Então quem gostou do aplicativo Quem quiser fazer o download Quem quiser fazer uma graninha extra com ele O link tá aí no comentário fixado Beleza? Agora vamos lá pro aplicativo Onde eu vou fazer o saque ao vivo Junto com vocês Pra gente ver se ele realmente tá pagando ou não Então o aplicativo em questão É esse daí Que já está na sua tela Eu já fiz um vídeo dele completinho Aqui no canal Eu vou fazer apenas um review Se você quiser assistir o vídeo completo Desse aplicativo Tá aqui no cardzinho Tá na descrição também Pra você poder conferir Mas quais são as formas de ganhar? A primeira é a roleta Você pode girar dezesseis vezes por dia E aí parando ali na pontuação aqui Nessas moedinhas aqui de ouro Você consegue ganhar ponto pra conseguir sacar Tem aqui o shop Que você pode assistir anúncios E ganhar ponto pra saque Diamante e energia E você pode trocar diamante por energia também Vinte diamante Você consegue trinta de energia Porque você precisa de energia Pra poder jogar Beleza? Embaixo aqui A gente tem as missões Conforme você vai jogando Passando de nível aí Você consegue ir coletando mais pontos aqui Nessas missões Ok? Lá do lado direito A gente tem o baú Nesse baú aqui Você clica em open Assiste o anúncio E aí ganha uma pontuação Logo abaixo A gente tem o check-in de ar Então você clica ali Pra assistir o anúncio E aí você ganha A pontuação equivalente Ó Vinte, vinte e cinco Trinta, três, cem, quarenta E cinquenta Fechando aqui A gente tem a parte do saque Que é aqui embaixo Que daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Então pra jogar o joguinho É simples Você vai clicar aqui Em level mode Clicou aqui Ele vai mostrar a missão Que é coletar trinta e duas balas Eu clico aqui no play Ele vai me dar Vai consumir duas energias minhas E como é que funciona esse jogo Aqui é como se fosse Deixa eu explicar pra vocês O Tetris, né? Você tem que preencher aqui Olha isso, mano Quase já cumpri a missão inteira Olha aqui, ó Você preenche A casinha, ó E aí ele libera ali pra vocês Quer ver? Deixa eu tentar fazer aqui Deixa eu pôr esse aqui Deixa eu pôr esse aqui E esse aqui Você tem que completar a casinha, ó Aqui eu já vou coletar, ó Essa fileira de balinha Tá vendo, ó Já consegui coletar Então agora o que eu tenho que fazer? Coletar as outras aqui do lado, né Então essa daqui a gente pode pôr aqui E essa daqui a gente pode pôr aqui Que a gente coleta mais uma fileirinha aí Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui Esse aqui Esse aqui nós vamos colocar ele Vamos pôr pra cá assim E esse aqui a gente vai pôr aqui Tá É só pra gente não perder a viagem aqui Porque não tem muito aonde colocar, ó Esse aqui eu vou pôr aqui Esse aqui eu vou pôr aqui Que a gente já completa ali aquela casinha Aqui eu vou colocar aqui, ó Dá-lhe Pronto Acabou Passamos a missão E agora a gente vai coletar nossos pontos, ó Meu conselho Sempre que você finalizar o nível Clica aqui, ó X2 Assiste o anúncio Pra você sempre ganhar o dobro de ponto Ao invés de ganhar 80 A gente vai ganhar 160 pontos Que ajuda demais na hora de você conseguir sacar Então clica aqui, ó X2 Assiste o anúncio Pronto Ganhamos aqui 160 pontos Posso clicar em OK E aí já somou lá em cima pra gente Vamos pra parte do saque Pra sacar então Você clica aqui na caixinha com o controle Ele vai abrir essa telinha aqui Você vai clicar no botão do PayPal Mas você consegue sacar no Pix também Aqui, ó Onde tá Free Gift Você clica aqui no ícone do PayPal Ele vai carregar aqui pra você Você pode convidar os seus amigos também, ó Clicando aqui em Vite Friends Você manda o link pra galera E você ganha uma certa pontuação aí Por cada convite feito, ok? Pra sacar então é aqui, ó Em Witch Draw Vou clicar aqui Vou fazer o saque no Pix, tá, ó Clica aqui em Pix O saque desse aplicativo funciona apenas na chave Pix CPF Igualzinho do aplicativo que eu trouxe pra vocês Na semana passada Se você não viu esse vídeo Vou deixar no card aqui pra você também Daqui a pouco no finalzinho eu deixo o link dele pra vocês também, beleza? Tô aqui Chave Pix CPF apenas O nome da conta do Pix tem que ser o mesmo Que tá cadastrado no CPF E o saque mínimo é de 1,20 com 3.600 pontos Ou você pode sacar 2,50, 10 reais ou 22 reais Eu vou sacar 22 porque eu tenho saldo pra poder sacar, né? Eu tenho ponto Então eu vou preencher minha chave Pix E vou fazer o saque junto com vocês Ó, já preenchi todos os meus dados aqui Ele tá perguntando se tá certo, né? A chave Pix com o nome Vou clicar em Witch Draw Now E aí, ó, a gente vai fazer o saque Vamos ver aqui, ó Saque foi feito Vamos ver o dia e o horário Que eu gosto de mostrar pra vocês, né? Ó, dia 7 de março 8 e 37 da noite Clica aqui em OK Ele mostra aqui pra gente, ó Que tá pendente Eles pedem 10 dias úteis pra poder efetuar o pagamento Mas eles pagam muito antes disso aqui, tá? E se esse vídeo aqui tiver saindo no YouTube Que eu acho que eles já vão ter pagado Vai aparecer pra vocês aqui na tela A prova de pagamento Se eles não tiver pagado ainda É porque não apareceu a prova de pagamento aí pra vocês, né? Quer dizer, o contrário Se não apareceu a prova de pagamento É porque eles não pagaram ainda Se já apareceu a prova de pagamento É porque já pagou Então sacamos aqui 22 reais Não tem taxa, tá? Cai os 22 reais certinho pra vocês aí na conta Fechou? Então é isso, pessoal Quem gostou do aplicativo 2 O link tá aqui no comentário fixado também É só você clicar Você vai lá no meu site Que é 100% seguro Clica lá E faz o download Nesse botãozinho aqui, ó Você consegue baixar o aplicativo Bonitinho aí, tá? Lembra de deixar o like Se inscrever no canal Assistir o vídeo lá do meu outro canal Meu novo canal aqui Que eu tenho certeza absoluta Que vocês vão gostar bastante, tá? O link do vídeo tá aí Pra vocês na descrição No comentário fixado também Tô deixando aqui agora O salve da galera Que comentou no vídeo do outro canal, tá? Então se você não comentou lá Vai lá e comenta Pra você ganhar um salve no próximo vídeo E é isso Vou deixar também dois vídeos aqui, ó Assiste esse aqui Que eu tenho certeza Que você vai conseguir ganhar dinheiro Com esse aplicativo Que eu postei semana passada Pra vocês aí Beleza? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Grande beijo, grande abraço E eu vejo vocês no próximo vídeo Desse canal lindo e maravilhoso Fui!